Música Alô galera do programa do Baguinho Irmão, você que gosta de rodeio, rodeio de qualidade, você que gosta de uma festa maravilhosa A gente mais uma vez não poderia deixar de estar aqui nessa querida cidade de Ouro Verde E vamos começar com um dos grandes organizadores desse evento, a pessoa que arregaça as mangas Junto com o prefeito, junto com toda a comissão, que é o nosso amigo Tizil, que todo ano está aqui trazendo o melhor Tizil, estivemos no ano passado, voltamos esse ano, parabenizar você mais uma vez pela qualidade da festa Não só pelo nível de boiada, competidores, estrutura, mas eu falo para as pessoas, não é fácil fazer uma festa desse porte né? Não é, tem que unir muito o Baguinho, muita força de vontade e a gente tem uma comissão que é um ajudando o outro E temos bastante empresa ajudando, patrocínio, que é a grande coisa, porque sem patrocínio e sem ajuda É uma comunidade para ser honesto para vocês, não é só, ah é quatro de comissão É uma comunidade para a gente chegar numa festa num tamanho desse, numa cidade tão pequena como essa A gente fica feliz, além de vocês terem trazido shows de grande porte Hoje a grande semifinal é final, que é um presente para o público, portões abertos Parceria com a prefeitura e também nosso prefeito Valentim E o que você falou, o público abraçou a festa de Ouro Verde Ah sim, com toda certeza o público E tem um grande apoio que é do prefeito Porque a gente, sem o apoio do prefeito, da prefeitura, não faria tudo isso também né? Queria agradecer, Baguinho, a sua presença nas grandes festas Porque a nossa festa é completa, mas sem você não ia ficar completa Entendeu? Eu tive contado que você vinha ontem, mas você foi em outra festa E a gente ficou meio preocupado, será que o Baguinho não vai vir? Porque a gente, para ser completa, faltava você E hoje você está aqui com nós, tá bom? Obrigadão, viu? Obrigado, meu irmão, obrigado pelo carinho Por isso que a gente não larga esse ramo, o rodeio E tem as pessoas que gostam da gente, valorizam a gente Assim como você, nosso amigo e amiga telespectador Deus abençoe vocês Esse é o nosso amigo Tizil Daqui diante da Arena de Ouro Verde Para vocês, do SBT Prepare-se! Estamos aqui junto com a família Ouro Verde, família do rodeio Como é que chama essa lindeza? Ana Lívia E você? Maria Clara Como é que chama a mamãe? Cláudia Diz uma coisa, vocês gostam da festa do peão? Sim Qual é a parte que vocês mais gostam da festa do peão? Quando meu papai monta Como é que chama o papai? Coerê O papai monta em toros ou em cavalos? Em toros Aí o cara que somente está nessa arena Ele tem dois títulos E dá uma olhada que o touro vem girando ali Para o lado direito, o lado inverso Que ele segura a corda americana E com toda a experiência que o coerê tem Ele sabia que não poderia deixar ir embora A oportunidade de fazer uma excelente passada Além de passar a força para o marido, né? Que é aquela confiança que todo pai de família precisa A hora que ele olhar para cá, que é a segurança da família É, a gente sempre que pode A gente está acompanhando ele Fazendo a maior torcida Porque o apoio da família é tudo E incentiva E tem sempre É, tem que ter E tem sempre que ter Você está aqui esse ano como madrinheiro ou como competidor incutiano? Os dois. Os dois. Você é sem vergonha, você quer ganhar dobrado, né? Aí é correr o risco. Como é que está a sua colocação no Rodeio, então? Não, eu não passei. Eu não passei para o final, mas eu estou... Hoje é só madrinheiro. Só madrinheiro. Só madrinheiro. Só madrinheiro. Como é que está o Rodeio de Ouro Verde? Tá bom, eu caí no primeiro dia aí, mas... Mas só assisti. Só assisti os companheiros montarem. O importante é estar torcendo e participando. Com certeza. Por que eu falo isso? Não tem classe mais unida que o povo do Rodeio. Vocês não tem... Competidor, mesmo ele estaria não só analisando os próprios animais, mas também torcendo pelos companheiros. E vocês, na peça do peão do Ouro Verde, qual que é a parte que vocês estão mais gostando? As montarias, né? Carioca, é o Carioca, é o Carioca! Eu não dou uma esperança! Joga o braço! Grita para a iniciativa! São Sassona! Vocês veem o tanto que o Rodeio, gente, proporcionando um momento em família. Eu estava falando com a sua esposa e com suas filhas, né? Vão torcer pelo papai. Como é importante para você saber que você está aqui, que você vai trabalhar, que é um trabalho duro para quem não sabe, mas a segurança que vai estar te passando para você agarrar ainda mais na hora da sua mandaria. É verdade, para mim, é muito importante, é muito gratificante saber que a minha família torce para mim, estar do meu lado, sempre do meu lado, dando uma força para mim. Acompanhando você, né? É, me acompanhando para me vencer os objetivos da vida. Isso também serve para as pessoas verem que hoje, antigamente, aquela época do peão vir sozinho para o Rodeio, acabar com o dinheiro na cachaça, com outras coisas, acabou esse negócio hoje. O peão, que é peão mesmo, se tornou um profissional, pai de família e trazendo a família para dentro. Isso, hoje é peão que se tornou profissional, pai de família e traz a família para dentro do Rodeio, para todo mundo ver que não é desse jeito mais, né? Bom, galera, em nome de toda a comissão organizadora, em nome desse povo maravilhoso de Ouro Verde, estou aqui com o homem que tem a chave da cidade de Ouro Verde em mãos, tá? Prefeito Valentim, que não mediu esforço, juntou toda a comissão, seus colaboradores e conseguiu realizar uma das melhores festas do estado de São Paulo. Parabéns, prefeito. Uma cidade de 8 mil habitantes. Fazer uma festa com essa cobertura, com os artistas e rodeio em touros e cavalos, não é qualquer um, não, hein? É verdade, Joaquim, não é fácil, não. Mas daí, em primeiro lugar, é Deus na frente, né? E os patrocinadores, sem eles, não conseguem fazer. E a minha família, que ajudou muito, a comissão também. Parabéns pelos filhos, viu? Parabéns, obrigado, obrigado. Então, tudo faz parte. Juntamos tudo e fizemos a festa. E se Deus quiser, o ano que vem tem mais e você vai estar com nós.